Você é um cara mão aberta ou mão fechada? Você é mão aberta? Eu normalmente sou mais pra mão fechada, porque eu não quero me preocupar com dinheiro. Então eu só guardo e tento gastar em coisa essencial. Mas, por exemplo, por que você é mão fechada, você acha isso? A partir do quê? Vontades, assim? É, então, isso. Eu sempre tento acertar coisas com que eu vou gastar. Então eu quero comprar, sei lá, um violino e eu preciso de, sei lá, 10 mil reais. Eu vou guardar e, tipo, se eu não precisar pra alguma coisa emergencial, eu vou guardar. E também eu faço a questão de, eu pego um dinheiro, por exemplo, eu ganhei, sei lá, 500 reais. Eu separo, ó, esses 100 reais vai ser só quando eu quiser gastar. O resto eu vou guardar. Eu acho que muitas questões de guardar e você separar exatamente, você regrar a falar, isso eu vou gastar. Isso tudo bem eu gastar, sabe? E não usar o dinheiro só como dinheiro e vai usando aleatoriamente. Eu acho que, pelo menos, facilita. É, poupar requer alguns sacrifícios, então, né? Ou, pelo menos, renunciar a alguns gostos imediatos ali, é por aí? É, ver que, tipo, olhar o dinheiro e já perceber, esse dinheiro não é pra mim, tipo, é pra alguma coisa que eu vou fazer ou algo. Então, já, já separar. Olá, eu sou o Adrian, aqui de Vista Linda. Um abraço pra todos vocês da BTV.